Olá, meu nome é Guilherme e sábado agora, dia 28 de novembro, às 19h, a gente vai estar fazendo um bate-papo lá com o pessoal da sala de gestão de ideias. O tema desse nosso bate-papo vai ser eleições e racismo. Tentar compreender como que o racismo perpassa toda essa nossa sociedade, como ela influencia nas eleições e vice-versa. Fica aqui o meu convite, não esquece de clicar aqui no QR Code para acompanhar esse nosso bate-papo. Todos vocês são muito bem-vindos e sintam-se todos convidados. Até sábado, tchau, tchau!